Eu lembro que teve um negócio do Porto Sol, do projeto Porto Sol da FM Sergipe que você fez. Seu pai, ele é funcionário da casa, né? E ele viu você tocando, tipo assim, até foi televisionado isso, passou, foi repercutido. Não sei se o brolinho tá ligado. Que o pai dele trabalha na FM TV Sergipe. TV Sergipe. Se aposentou agora. Se aposentou agora, né? Seu pai era câmera? Não, meu pai era vigilante. Ah, vigilante, mas não pulava muro que nem você, não? Não, não, meu pai era... Meu pai é certinho. Será? Como você sabe que seu pai não pulava muro? Alô, seu José Ferreira, não pulava muro de jeito nenhum. Não, meu pai era certinho. Meu pai é funcionário da TV Sergipe, né? Meu pai é funcionário da TV Sergipe, há 35 anos antes, aposentou. Ah, peste. E aí, vê o filho, tipo, e ele nunca... Vê o filho fazendo show dentro da emissora. Nunca quis, tipo, colocar a mão dele lá pra ver nenhum dos filhos. Aí, se você quer chegar, você vai chegar com suas pernas. Eu falei, rapaz, não bota ele lá, senão eu não vou conseguir cantar. Não consegui cantar, não. É porque ele é uma referência muito forte, meu pai, né? Porque meu pai foi muita luta pra ele criar três filhos. Eu nem sabia que ele ia subir, ele tava de plantão no dia. Ah, que massa. Aí colocaram ele lá e foi um choro. Pai, eu amo você demais.